Música Salve minha gente, tudo bem com você? Você tá feliz, você tá muito feliz, né? Pois é, que legal, porque eu não tô, eu tô muito triste Tô chateado, puto Tipo, eu tô mais que o Davi Luiz após o Seteão Ontem mesmo saiu a grande coisa que todo mundo tava esperando Ontem saiu Pokémon GO! Ai meu Deus do céu, saiu! Isso é, muito legal que Pokémon GO tenha saído Tudo bacana, agora as pessoas tão abandonando Agora as pessoas tão tudo abandonando Agora as pessoas tão tudo abandonando Abandonando a vida delas Tão deixando namorar, tão deixando amiga, tão deixando mãe Tão deixando pai, tão deixando cachorro, tão deixando papagaio Tão deixando tudo de lado, justamente pra ir lá jogar Pokémon GO Tá legal ver que o aplicativo só consegue fazer Milhões de pessoas se mexerem mais que uma maratona Mais que uma maratona até que é mesmo em São Paulo Pode ver, não vai ter um neguinho que não esteja na rua agora com o celular assim, ó Pokémon, 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 Pokémon A realidade vai ser essa Pokémon GO tava sendo a coisa mais comentada nas últimas semanas Porque tava todo mundo louco pro dia do lançamento do aplicativo chegar E ele chegou O que tiver de resto de vida pra pessoa agora acabou Porque a missão agora é caçar Pokémon Não importa o que estiver agora Caçar Pokémon Caçar Pokémon, ainda não falei porque eu tô puta ainda, né? Ficou legal, né? Tipo, o aplicativo saiu, né? Pra Android, pra iOS Não é legal, legal Beleza, a gente saiu pra iOS, pra Android, aí e pra essa virósca aqui, ó Pra essa porra, pra essa desgraça aqui Quem tiver essa porra de Windows Phone agora tem tudo do manual, né? Porque essa é a beleza, a Microsoft é assim, né? Ela quer ver todo mundo tristão Quer ver todo mundo diferentão, né? Todo mundo lá tá se divertindo, tá todo mundo lá Curtindo porque tá com o aplicativo lá A pessoa do seu pokémonzinho e os outros adoradores de Pokémon Mal quem tem a porra de Windows Phone Não vai poder jogar porque é Windows Phone Tô querendo montar um grupo de reflexão avançado Tipo, os maiores filósofos do Brasil pra entender Por quê? Por quê a merda da Windows não fez isso? Não fez isso? Por quê que eu não fiz? Todo mundo tem, todo mundo tem, todo mundo tem E só porque é Windows Phone não tem? Por quê? Por quê? O que que esses caras tem na cabeça, velho? Até a galera do Windows É, Windows, porque é Windows mesmo Até a galera do Windows Eu duvido que todos eles tenham isso aqui Porque eles vão estar com os seus outros telefones Pra poder jogar Pokémon GO Tenho certeza absoluta Será que essa galera do Windows Não conseguia caçar Pokémon Quando era daquele Game Boy? Aqueles dias foram loucos Será que eles sofreram bullying Mais porque eles gostavam de Digimon Do que Pokémon? Bill Gates Vai tomar no seu cu Filha da puta Cadê o Pokémon GO Pros Windows Phoneistas? Hein? Eu sou o Windows Phoneista Eu quero um Pokémon GO agora Pros meus... Tá todo mundo lá fora Caçando Pokémon Se divertindo Fazendo amizade E a gente aqui Com a porra do Windows Phone E com o Instagram Berta Sério, tá complicado Chegar em qualquer amigo meu Porque tudo agora é Pokémon GO Oi, tudo bem? Beleza? Tudo bem com você? Ó mano, tudo bem? Ou, acabei de pegar um Pikachu aqui, velho Moda lá Ah, que legal Né, é, tipo Ontem mesmo Catei um Bubassauro, velho Foi muito louco Tipo, tava prestes pra pegar um Charmander Mas ele escapou É Legal Pra perto ali, mano Falou Falou Sofrimento Windows O que vocês estão causando com a gente, velho Dói, cara Dói Imagina ficar 48 horas sem Netflix Cara, é dor Dor, cara Vocês não tem ideia do que vocês estão causando com a gente Vocês querem ver seus usuários sofrerem, né Você quer perder seus usuários E agora tá uma puta humilhação Tem essa porra do Windows Phone Porque isso virou sinônimo de exclusão social Porque tem esse telefone aqui É sinônimo de humilhação agora E aí, mano Beleza E aí, mano Beleza Pô, você já baixou o Pokémon Go, velho? Ah, não É que eu tenho Windows Phone Ah, você tem Windows Phone Tá bom Desculpa Eu vou sair fora Mano Vocês estão achando que eu estou zoando Não estou zoando, velho Então todo mundo está cansando Eu não consigo ficar no WhatsApp agora Porque todo mundo está falando de Pokémon Go Todo mundo está falando de Pokémon que caçou E eu estou lá vendo É isso que vocês querem, Microsoft? É isso que vocês querem É isso que vocês querem, Microsoft? É isso que vocês querem causar Para os seus usuários É isso que vocês querem para eles? Esse sofrimento? Essa dor? Essa dor? Ó, ó, ó Para mim, velho Ó, cara Quer saber Se você gostou Dá like no vídeo Se você não gostou Me foda Se inscreve Se inscreve No canal Se você está Se eu tenho Windows Phone Compartilha também E se você for na Microsoft Vai tomar no seu cu E se você for na Microsoft E se você for na Microsoft E se você for na Microsoft